Música Vai um canoeiro Nos braços do rio Velho canoeiro Vai, já vai canoeiro Vai um canoeiro No murmúrio do rio No silêncio da mata Já vai, já vai canoeiro Já vai canoeiro Nas curvas que o remo dá Já vai canoeiro Já vai canoeiro No remanso da travessia Já vai canoeiro Em preto banzeiro Nas ondas do rio E nas correntezas Vai o desafio Já vai canoeiro Na tua canoa O teu pensamento Apenas chegar Apenas partir Já vai canoeiro Teu corpo cansado De grandes viagens Já vai canoeiro Nas mãos calejadas Do rio a remar Já vai canoeiro Nas tuas viagens De tantas remadas Já vai canoeiro Um pouco distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Vai um canoeiro Nos braços do rio Velho canoeiro vai Já vai canoeiro Vai um canoeiro No murmúrio do rio No silêncio da mata Vai Já vai canoeiro Já vai canoeiro Nas ruas que o remo dá Já vai canoeiro Já vai canoeiro No remanso da travessia Já vai canoeiro Em frente do bozeiro Nas ondas do rio E nas correntezas Vai um desafio Já vai canoeiro Da tua canoa O teu pensamento Apenas chegar Apenas partir Já vai canoeiro Teu corpo cansado De grandes viagens Já vai canoeiro Com as mãos calejadas Do remo a remar Já vai canoeiro Das tuas viagens De tantas remadas Já vai canoeiro Já vai canoeiro Um pouco distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai